Ela é considerada de segurança máxima e com chances de fuga e rebelião praticamente zero. Pelo menos é o que garante o Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina quando planejou a construção da PIB, a Penitenciária Industrial de Blumenau. Aqui em cima ficam os agentes e são eles os responsáveis em dar a descarga do banheiro. Todos os equipamentos estão aqui, o que evita que o preso na cela coloque alguma coisa dentro do vaso sanitário e depois não tem como dispensar. Então são os próprios agentes que dão a descarga aqui do banheiro. Outra ferramenta importante para manter a segurança de quem trabalha aqui no presídio é evitar o contato corpo a corpo com o detento. Então aqui de cima ele utiliza esta ferramenta aqui, ele consegue abrir e fechar o portão das celas. Isso evita o contato do agente penitenciário com o detento que está na parte de baixo. É um modelo que a gente já está implementando em outras unidades, entretanto esse já acrescenta algumas correções das construções anteriores e ele vem acrescentar para a comunidade de Blumenau um equipamento moderno e de segurança no sentido em que a gente pode proporcionar aqui trabalho, educação, uma convivência mais adequada, mais segurança para agentes penitenciários trabalharem e também para a comunidade do entorno. A solenidade de entrega da nova unidade aconteceu na manhã desta quarta-feira. Autoridades e convidados prestigiaram o evento. Foram apresentados também os 90 novos agentes penitenciários que vão trabalhar no local. A unidade, com capacidade para 600 vagas, vai receber inicialmente 400 detentos já condenados que cumprem pena no atual presídio de Blumenau. A transferência deve acontecer de forma gradativa e daqui a um mês. Aqui ficarão divididos em 90 celas e terão a oportunidade de trabalhar, através de oportunidades que serão oferecidas por empresas parceiras. Nós nos encontramos em festa, mas daqui para frente a dinâmica de trabalho é outra. É totalmente diferente, é voltada realmente a ressocialização pelo espaço que nós temos. E essas parcerias são muito importantes de trazer o trabalho, o labor aqui para dentro para nós ocuparmos essa massa carcerária que se encontra conosco hoje. Por ser uma penitenciária industrial, ter essa visão de ressocialização através de trabalho por preso, isso na verdade significa mais segurança pública para a população. Porque uma grande parte dos crimes é fruto da reincidência, daqueles presos que saem do presídio, saem da cadeia e voltam a cometer crimes. E todos os estudos apontam, quando tem uma perspectiva de trabalho, essa reincidência diminui. Se reduz a reincidência, diminui os crimes. Então esse é um investimento importante em favor da segurança pública de Blumenau e do Vale do Itajaí. Ele tem todo o preparo para cumprir um papel importante de ressocialização do preso. Eles estão a pagar dívida com a sociedade, mas tem a oportunidade de reconstruir sua vida. Então é uma unidade industrial que permite realmente um ganho extraordinário. E sempre se mostrou um problema grave a penitenciária atual de Blumenau. E essa nova é um avanço importante. Ela foi feita em tempo rápido e tem a mais completa e a melhor estrutura. E nós já temos experiência para trazer e fazer dela uma unidade de recuperação muito importante. O governo do estado parte agora para a segunda etapa, que é a construção de outras duas unidades que vão formar o complexo penitenciário de Blumenau. A instalação de presídio e uma ala para o semiaberto. A intenção do estado é finalizar as obras em 2018. E a partir daí, desativar completamente o atual presídio regional de Blumenau. Até 2018 o complexo vai estar pronto. Pelo menos está na nossa planilha. Já estamos tratando todos os detalhes. E eu confio que até 2018 o complexo está pronto.